A Prefeitura de Londrina lança nesta terça-feira a Páscoa Solidária. O projeto da Secretaria de Assistência Social oferece verdadeiras delícias que ajudam na renda de famílias pobres. Coelhos e ovos coloridos são o convite para entrar. Dentro mais coelhos, cenouras e ovos para todo lado, inclusive no alto. Uma sala climatizada foi preparada para a feirinha de Páscoa. Alguns expositores já deixaram bombons, coelhos e ovos de chocolate. No segundo ano de Economia Solidária, Michel e Tatiana decidiram se antecipar. Desta vez, já para o lançamento, trouxeram 35 ovos e 10 caixas de bombom. A novidade chega na terça, os ovos de colher. É 250 gramas, que também é um recheio maravilhoso, tem a cobertura, todos são embalados na caixinha e serve como um presente. Já a Adriana e a Vilsa estão na maior correria. Os bombons elas já até entregaram. Agora se concentram na confecção dos ovos. Tudo que estava pronto foi vendido. Por isso, agora estão fazendo um estoque para levar para a feirinha. Além do tradicional ao leite, este ano estão investindo nos trufados e nos de colher, que são para comer mesmo de colher. Esse é um trufado de amendoim. As bolinhas dão o toque final. Esse outro é um dos sabores do trufado fechado. Creme de cappuccino com farofa doce. Por cima, outra camada de chocolate. Olha só como fica. Tentador. Como o calor diminuiu um pouco, elas até conseguiram produzir um pouco à tarde. Se não, só pela manhã e à noite. Por isso, a prioridade agora é um aparelho de ar-condicionado. A gente às vezes tem que trabalhar à noite, porque é mais fresco, né? Então a rede dorme de dia e trabalha de noite para mexer com chocolate. A Adriana era promotora de vendas, avilça doméstica. Amigas e vizinhas, elas ficaram sabendo de uma reunião do Programa de Economia Solidária no bairro. Gostaram da ideia e decidiram ser donas do próprio negócio. Mas antes, elas tiveram que se preparar. Fez primeiro o curso de ovo de Páscoa, depois a gente fez o curso básico de bolo, aí a gente fez o outro curso de dois meses, o curso de docinhos. E cada ano, cada dia a gente está fazendo curso, a gente não para não. Elas não param o ano todo. A Páscoa nem chegou e já estão pensando no dia das mães, dos namorados, no fim de ano. Nesse meio tempo, tem as encomendas para festas, bolo e docinhos. É assim que as amigas saíram do salão emprestado pela igreja e construíram essa cozinha. Compraram micro-ondas, mesa, balança. Tudo conquistado com a renda delas. Dando um passo de cada vez, Adriana e Vilça vão ganhando reconhecimento. Os produtos da Páscoa Solidária estarão à venda no Centro Público da Avenida Rio de Janeiro. Com a JK.